Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com a DF Casa Imóveis, né? O ano passado, graças a Deus, eu consegui conquistar o meu imóvel, o meu apartamento aqui em Itaquera e com a ajuda deles, né? A gente sempre sonha em conquistar o primeiro imóvel e assim, quem que não sonha é ter a casa própria, sair do aluguel, né? E eu consegui, graças a Deus, e com a ajuda deles, o ano passado, eu não conseguia guardar dinheiro, era uma loucura e aí eu tive uma pessoa que me indicou eles, na verdade passou meu telefone pra eles e eles entraram em contato comigo primeiro e aí eu falei, nossa, mas eu não tenho dinheiro guardado, né? Aí eles foram buscar o meu fundo de garantia e viu todas as possibilidades e eles me ajudaram muito, me deram muito desconto e assim, eu consegui conquistar o meu imóvel somente com o fundo de garantia que eu tinha, né? Da empresa e a documentação do imóvel, eles facilitaram demais pra mim, demais mesmo, me deram muito desconto então me ajudou muito, algo que eu assim, que eu não tava planejando e primeiramente foi Deus, né? Que colocou eles no meu caminho e eles me ajudaram muito, foram muito atenciosas, o atendimento é excelente não tenho do que reclamar e graças a Deus é só pra assim, tentar incentivar mesmo assim quem tá aí, tem o sonho de ter a casa própria e não... e acha que não é possível, né? Eu achava que não era possível, entendeu? E assim, eles que vieram lá atrás, que fizeram de tudo e me deram todas as possibilidades pra que eu conseguisse conquistar e hoje, graças a Deus, assim, eu moro com a minha família, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu esposo né? E assim, é um lugar seguro, é bem tranquilo entendeu? E assim, eu não me arrependo graças a Deus tá dando tudo certo Obrigada!